E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pando A galera já queria mandar um site aqui pro Streetlights O Felipe DCM e o Zach na Box Porque até o momento Que eu tô gravando aqui O Baraka só Saiu o vídeo, o Baraka só postou o vídeo De quando eu peguei a Rambo lá Que vocês me deram um expor Nos comentários falando que tinha loot sim na ilha É porque eu só fui na casa e voltei Porque normalmente Quando não tem loot No local Eu meto o pé Eu meto o pé, eu já olho assim Caraca, não tem loot aqui, já vou pra outro lugar Então eu achei que na ilha não ia ter loot Mas vocês falaram que tinha sim Então na próxima vez que eu for gravar E o avião passar e que dê pra gente cair na ilha Eu vou lá E vou no galpão Nos outros lugares pra pegar os loot Já que vocês falaram que tem lá Então me desculpem pela dica errada Mas é isso aí Então galera, o salve Se esse vídeo aqui demorar pra sair Até os outros vídeos Os outros vídeos não tiverem o salve É porque o É porque o vídeo que O último vídeo que eu gravei Que saiu no canal É o Peguei a Rambo Que foi lá que eu Teve aquela vitória épica lá Então eu vou aqui Com o time aleatório Aqui no No 5 De 5 Squad de 5 pessoas Então partiu Eita, acho que Aí foi Tinha bugado ali Mas vambora Eu quero comprar uma roupa Quero comprar Esse shortinho aqui Só que é 34 mil O negócio vai demorar Tô com 4 mil ainda Falta 30 Vai demorar um pouco Mas vai chegar Vai chegar lá Então vamos lá Vamos ver se a gente Ganha nessa aqui Já que do Hulis A gente deu sorte lá De ganhar Se bem que Eu acho que Se eu me lembro bem Eu acho que Dois da squad Dois? Não Eu acho que ninguém Da minha squad Eu tinha morrido Se Se ninguém tinha morrido Eu só tinha morrido um Pelo que eu me lembro Galera Acho que foi isso Então vamos lá Um partido de Knives Eu não sei se o vídeo Até eu gravar esse vídeo aqui O vídeo do Que eu fiz desafio aí Da pistola Já tiver saído Então O que eu falei Galera O vídeo não saiu Não tem como O cara já até quitou O cara já quitou Da partida Ele mal entrou E já quitou Galera Então Eu não sei Não tem como mandar salve Se o vídeo não saiu Galera Que vocês não comentaram ainda Então Olha o cara aqui com Com chapéu Com capuz Capuz Não Toca É toca É toca Capuz Tô errando Só toca Bolado Da hora Um tá bugado O outro que tô Só faltou E mais dois Vamos ver onde os caras vão marcar Se eles não marcar Se eles não marcar Eu marco Marquei Já que eles não vão Eles não vão marcar Eu vou marcar Então galera Ih o cara marcou aqui Tem um passarinho Gritando ali É bom Bora aqui então Ele tirou a marcação E o outro foi embora Acho que ele vai parar Lá na estação Galera Eu vou tentar Não vai dar Eu tô muito baixo Vou cair aqui do lado Ih rapaz Ih rapaz Já tem um cara caindo ali Vai Ô passarinho Ih Deu um alho Ah ele vai entrar Não Peguei uma arma Calma aí galera Calma aí galera Nossa Levei na cara Mano Ó tirão Vamos lá então Vamos voltar Já que Nossa squad já tava Prejudicada né Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Nossa eu errei Eu acertei dois Alguns tiros nele E errei esse aqui Se eu tivesse acertado Esse tiro aqui Ele caia Ele caia Aí o amigo dele Ia ter que ajudar Se bem que o amigo dele Pegou a Acho que era M4 Que tava no chão Mano Eu vi ele pegando Nossa Se eu tivesse acertado Ele ia cair Eu já tinha acertado Dois tiros nele Um que ele Foi correr E o outro que eu Atirei Todo descancarado De novo Não demos sorte Infelizmente Nossa eu já tinha caído certinho Mano Porque ele caiu Ele caiu primeiro E já foi Já Já Tava perto Ele já tava perto Então Se ele caisse um pouquinho Longe Dá pra me pegar Descer e matar ele Por enquanto Ninguém Ninguém quitou Tá de boa Tô no servidor Ninhata Galera Então Porque o global O global tem um pílio Muito alto Eu não quero Não quero ficar Colegas Vamos lá Esperar Iniciar 20 segundos DG Devin Devin F Um Chinês Aqui E um outro Ali Ó Chinês Subiu em cima Da casinha Chinês Tá É ninja Vamos lá Ih DG Já tá bugado Aí Voltou Acho que ela marcaram lá no finalzinho Então vambora Se marcou Vambora Vambora O SP Hum Agora todo mundo vai cair junto Agora o time tá Comprando Ih O cara já O cara já pulou Será que todo mundo vai pular Ou foi só ir Ah É chinês Chinês Deixa a palavra Chinês Ele gosta de jogar Sozinho Chinês é assim Vou pular já Galera Olha lá O chinês Foi sozinho Pra central City Ih O DG Tá Tá bugado DG Foi embora Com o avião Olha lá Ô Louco Ué Voltou Ele ainda tá No avião Que disso Esse aí Tá nada bugado Pulou agora Pulou agora Já tem nego morrer Não vou cair fora Não Não Volta 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 Deu bom Deu bom aqui Que isso Deu bom demais Olha O DG Tá caindo ainda Ele tá falando Mas eu Deixei multado Tá galera Pra não ficar saindo Vozes Na gravação Vozes estranhas Ih rapaz Será que eu pego Não vou na Não vou pegar não Não quero jogar com o Snipe Não galera Só que eu vou Nossa outra Vai Eita Até posso pegar E dar uma K Pra Nossa Outra Velho O jogo Quer que eu jogue De Snipe O David já matou Um Que isso Velho Olha o tanto De Snipe Que tá aparecendo Pra mim Ó O chinês Tá matando Agora Qual o chinês Ah não Velho Acho que eu vou Pegar aquelas Snipe Vou 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 dar Tem um cara Aqui vai Tô que me ligando Mano Vai pegar nada não Rambado desse O chinês morreu Pelo visto Ou ele tá se curando Não Ah ele entrou Ah mano Ah mano Não tô com sorte Hoje Pô mano Sacanagem Velho Tentei fechar a porta Velho Ah Tô dando pra garra Ah velho Ó Olha o bugado Ali ó Olha o bugado O cara saiu Saiu na sorte Tá com 4x ainda Caraca Velho De novo Velho Vem O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Com esse jogo Tem um monte de gente Agora correndo Atrás de mim Que merda é essa Ah galera Vou Nem sei que coisa é essa Tem um número Desgraçado Me ligando Cês viram que Não tocou o celular E só apareceu Porque eu ativei O O não perturbe Então Mas mesmo assim Tem que bloquear Tem os números Me ligando Desgraçados Tô atrapalhando Minha gravações Então Galera Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Eu não tô tendo sorte Pelo visto Hoje Hoje tá uma desgraça Então Fica com o vídeo Por aqui Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima